Existem uma variedade e complexidade de leis federais e estaduais e decretos que versam e protegem a vida e o bem-estar do animal. Mas o que caracteriza maus-tratos a animais? É toda ação ou omissão do indivíduo que coloca em risco a integridade física e ou emocional do animal, seja ele doméstico ou silvestre. Mantê-los em um local onde não há higiene mínima ou ainda fazer rixa, mutilá-los, submetê-los a trabalhos excessivos, abandoná-lo ou ainda privá-los de sua necessidade básica. E o que fazer se presenciar tais situações? A pessoa pode se dirigir à Polícia Militar do Meio Ambiente ou alguma delegacia mais próxima para registrar tal fato. Pode também ligar para o IBAMA 0800-618080 ou ainda ligar para o DISC DENUNCIA 181. Batalhão de Polícia de Meio Ambiente. Instruir, proteger e preservar.